Esse mundo é uma piada, mas sempre sou abençoado Quem tá lá de cima nunca me desaponta E pro final nós vira esse jogo Um preto rico, bolso cheio de grandes Mal oitento da maior favela que tem no Rio Jacaré vive num paninha que nunca passou frio Tô sempre ligado, esse mundo é seu brilho 3, 2, 1, vamos! Só aparelho na batalha de MC Quando vale dinheiro ganhar hype na internet Então vou confusar o que você tá fazendo aqui Se quando não vale porra nenhuma na batalha E quando vir várias linhas é porra, mano, eu nunca te vi Olha só, tá ligado, né, mano? Você sabe que agora você foi muito afonso Como você nunca me viu em lugar nenhum Eu tava lá com você, Elisabel, 2018 Olha só, meu mano, eu não vim de hoje Olha só, meu mano, eu sou comum Eu não vim de hoje Então aprende a respeitar a história de cada um Tá vivendo o campeão Ganhou na sorte Tá ligado? Tu só aparecia na vida e na morte Então qual foi? Esse é o proceder Então hoje vai ser mais uma vez nessa porra Que eu vou fazer você desaparecer Vai fazer eu desaparecer, nada a ver Você sabe o que você quer valer Você fala de Elisabel Onde fui lá dentro da tua área Pra eu poder cobrar você Olha só, meu mano, minha diferença Tá ligado, mano, essa aqui Agora eu vou ser legal Eu não apareço uma vez na vida e na morte Eu tô sempre presente Porque minha rima é presencial Pra porra nenhuma eu devo nada a ninguém Então segura, vai tocar no cu também Então mano, eu te falo, não alcança isso Independente, não passe do limite Pega a visão do mano que eu te falo O seu freestyle não tem compromisso O seu freestyle é igual a merda do seu bigode Muito fino, muito fino, muito fino Muito fino, muito fino, muito fino Você tá ferrado porque olha, tá perdendo Você falou que a batalha não deve a ninguém Olha na batalha o que que tá acontecendo Você não deve nada a ninguém Olha na batalha o que que tá acontecendo Mas mandando assim os outros tomar no cu Acho que um dia tu vai acabar devendo Aí, pega a visão Na verdade eu não quero ser melhor do que ninguém Tá falando do que tá acontecendo Então é você que tá perdendo Tu tá ligado, mano, o que eu te falo Na verdade eu sou mais pistaleiro Só tá soltando fumaça Porque a tartaruga na verdade perde pro dragão guerreiro Bate palma, bate palma, bate palma Agora você tá limitado, Betinho Agora você limitou Agora foi igualzinho Bate palma aí, caralho Bate palma aí, putada, porra Você é três, caralho Tá se fazendo de tão porra Vou puxar a votação Puxa aí porque começou Ai, quem achou que ganhou o primeiro rádio foi na manu Leo, faz barulho Quem achou que foi na manu Quem achou que foi na gima de manu Leo, faz barulho Leo Confirma, Naíra Confirma Leo 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 Leal o primeiro rádio 1x0 Leal que terminou com o nessa Mas é Rocinha O que vocês querem ver? Então o que que faz correr? Então o que que faz correr? Soque Aplica Franca porra Aplica Ele brechou foi lá da esquina Aplica Ele brechou foi lá da esquina Aplica Aplicado O cara deu boa sorte O cara deu boa sorte De melhota que estravado O menor aplicou no poste O cara deu boa sorte O cara deu boa sorte O melhota aplicado pelo menor lá no poste Jesus é o que? Rei Rei O cara deu boa sorte Ganhou nesse primeiro 2 1 O primeiro foi boa sorte O segundo é boa sorte Porque quem vai te matar Eu mostrando o Polo Norte O primeiro foi boa sorte Agora tu não sai bem Porra eu vou fazer contigo O que o Rogério fez com o Ney Olha só essa é a missão Um cigarro é tipo rima E fala de facção Eu mostro no Polo Norte Mais ou menos assim Mostro no Polo Norte Mas ser extinto Igual clube pinguim Eu falei de facção Porque tu é ficção Porque tá falando de cobrar Mas não me cobrou não Na verdade eu te falo Você sempre foi um fraco Você nunca me cobrou Você sempre foi cobrado Nunca fui cobrado E quer falar de facção Não sobe pra comprar droga E acha que tirou plantão Olha só vacilação Você perde na missão Se garante Faça a bronca E segura a premoção Tirei plantão Porque eu trabalho Pra caralho meus amigos Peguei plantão de Skank E fui fumar com meus amigos Só que eu te falo o mando Que eu mando na improvisada Porra Se eu não fumei contigo Caralho Porque você não aperta nada É nada a ver Não aperta nada Você tá ligado Que você é a pamonha Peguei plantão Peguei Skank Cusão Plantão não é fuma Mamonha Olha por essa tua diferença Porque sabe que eu te vejo e te ensino Nessa batalha eu chego aqui No fundamento sabe Mas se fudeu Eu não falei que tava Marcando no plantão Falei na primeira Improvisação Da primeira batalha Que eu falei nessa porra Que eu pegava a obra Porra em cima do caminhão Então eu peguei essa visão Eu não vim aqui pra fazer essa visão Eu vim pra ensinar eles a ensinar E depois aprender a fazer uma visão Nada a ver Blá 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 Tá todo embolado E a rima te destrói Nada a ver Tá todo embolado Quando eu falo fundamento Se bota você aprendeu Olha só mamalo Você não fez nada Você tá botando a marca E não tem E por isso que você vai aprender A puxar batalha naquilo que te convém Bate palma 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 Oi caralinha Isso é um coerceão real Isso é o seguinte Vamos ao que vamos Quem achou melhor Agir o meu mano Lil Hatch faça barulho Só que quem achou melhor Either tá Agir o meu mano Lil Hatch faça barulho . 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 Leal para a próxima fase.